O Banco Nacional de Angola realizou operações de mercado aberto com o objetivo de regular a liquidez do mercado. Estas operações permitiram absorver um montante equivalente a 2,6 mil milhões de quanzas, o que representou apenas 7% dos 38 mil milhões de quanzas previamente anunciados pelo Banco Central. O BNA vendeu ao mercado divisas no valor de 150 milhões de dólares em leilões de preços. O valor foi comprado integralmente pelos 21 bancos que participaram da sessão. Nas licitações, a taxa de câmbio mínima foi de 314,196 quanzas por dólar e a máxima foi de 315,389 quanzas por dólar. O montante negociado na Abodiva recuou para 455 milhões de quanzas, significativamente abaixo dos 10,3 mil milhões de quanzas registados na sessão anterior. Do valor registado, 448,2 milhões de quanzas representam negócios de obrigações do Tesouro, enquanto que o restante diz respeito a transações de bilhetes do Tesouro. Em termos de intermediação, os bancos BIC e BNI detiveram as maiores cotas de mercado, seguidos pelo BFA e BAE. A taxa de câmbio média do KONSA registou uma variação situando-se nos 313,148 para o dólar e nos 357,599 para o euro. Os preços do petróleo recuaram nos mercados internacionais. O Brent caiu 0,85% para 61,98 dólares por barril. As autoridades italianas vão avançar com o plano de alienação de ativos imobiliários, no valor de cerca de 1,8 mil milhões de euros, com o objetivo de canalizar meios para a redução da dívida pública do país. A medida enquadra-se nas ações que visam atingir a meta para o déficit orçamental, conforme a garantia dada à Comissão Europeia. O índice que mede o setor dos serviços nos Estados Unidos da América caiu para 56,7 pontos em janeiro de 2019, o que compara com os 58 pontos de dezembro do ano passado, ficando igualmente abaixo das expectativas de mercado de 57,2 pontos. Esta foi a expansão mais fraca do setor em seis meses. As bolsas norte-americanas fecharam com resultados positivos, impulsionadas sobretudo pela boa performance do setor tecnológico. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.